Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal temos fígado de boi. Vim compartilhar essa receita rapidinha aqui com vocês, como eu tempero o fígado. Pessoal, já lavei meu fígado, coloquei numa travessa e já estou colocando aqui o alho triturado, como vocês estão vendo. É muito rápido, é simples de fazer, vocês vão amar o tempero. Vamos adicionar aqui, o tempero que eu estou colocando é o Ana Maria, mas você pode colocar o que você tiver aí na sua casa. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Agora vamos adicionar aqui um pouquinho de páprica. Vou colocar essa páprica defumada, mas você coloca aí, aqui você tiver. E um pouquinho de pimenta do reino, eu gosto de colocar porque dá um tchan na comida, né? Agora vamos adicionar um pouco de sal, pessoal. Coloca o sal a gosto aí, ó. Vou colocar aqui um pouquinho. E vou mostrar pra vocês, como deixar o fígado bem molinho, eu coloco sempre um pouco de leite. E eu já fiz o teste, que fica ótimo, vocês vão ver. E que não pode faltar a nossa mostarda, fica um gosto maravilhoso, vocês vão amar. E se você gostou de colocar a mostarda e deu aquele tchan na comida, não esqueça de deixar o seu joinha. Vamos dar uma mexida aqui, ó. Eu vou deixar descansando um pouquinho, né? Pra pegar um gosto. E daqui a pouco a gente já vai fritar. Você que não é inscrito no canal, compartilha esse vídeo. Faça em casa. É tudo de bom. Até mesmo, eu não gostava muito do fígado e comecei a fazer e me apaixonei. Vamos aqui, vamos fritar. Pessoal, já aqueci minha panela, né? Eu vou fritar sem óleo, mas vocês podem fritar na frigideira que vocês têm na sua casa, tá? De acordo com o que vocês gostam. Vou colocar aqui. Espalhar um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Vou colocar mais um, que cabe aqui. Fica super molinho. Nossa, é muito fácil de fazer, rapidinho. Tem uns que gostam mal passado, outros que gostam mais passado. Deixa eu já dar uma virada aqui. Tá vendo? Hum, que cheiro gostoso, delicioso. Vocês têm que sentir. Façam em casa, pessoal. Façam em casa. Vou colocar um pouquinho aqui de cebola. Nossa, eu amo, amo esse prato. Fiz um arroz fresquinho, uma salada de tomate e vamos lá, vamos experimentar. Chegou a hora que todo mundo gosta. Hum, ó. Pessoal, tá super molinho, né? Deixei esfriar um pouquinho. Deixa eu cortar aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu gosto demais, né? Passadinho. E até o próximo vídeo. Tchau.